Eu trabalho no Juventude, tanto que agora ele saiu, o time tá na zona de rebaixamento. Até achei um pouco ousado essa decisão dele de sair do Juventude e ir pro Inter, porque o Inter não jogava nada em certo momento e eu achava que o elenco realmente não era tão capaz. E ele foi eliminado justamente pelo próprio Juventude, né, como a gente tava falando agora. É, foi ele que eliminou o Internacional. Na Copa do Brasil. Então tem essa troca. Então assim, é um movimento difícil, mas é aquilo, movimento de carreira, pensando como realmente erguer e subir, né. É, deu ruim numa época, ele conseguiu se reerguer e tá se mostrando um ótimo treinador. A gente até viu na tarde ali, são 11 vitórias dele, então. E 14 jogos sem perder no Internacional. Internacional era o 16º, subiu pra 5º nesse meio tempo de... É, não, é muito bom o trabalho dele e no Juventude já era muito bom o trabalho dele. Vamos escutar a Mano Menezes, que tá dando coletivo e explicando a derrota do Fluxo. Pela internet também, né, que é o contato que a gente acaba tendo aqui de Porto Alegre com o público do Rio. Eu tenho a impressão de que a crítica não é exatamente sobre hoje. Porque o torcedor, isso você falou no início, entende que era um adversário difícil, entende que vinha pra cá como franco atirador. Mas muito pela postura do time ao longo do ano. O Fluminense, por várias vezes, ele teve... Parece que quando tem oportunidade, igual o Carveira do Dragão, lá o desenho, na hora que tem oportunidade, ele não chega. E boa parte disso passa, pra gente que tá do outro lado, às vezes até um desinteresse do Fluminense. De alguns jogadores. Essa semana circulou algumas coisas sobre você ter carta branca, do Mário Pittencourt pra poder agir, etc. Enfim. Eu queria saber de você o quanto que isso, desde a sua chegada, desde... Teve alguns jogadores já que saíram, Douglas Costa, Gabriel Pires, alguns pararam de ser relacionados com o Felipe Alves. O quanto que isso tem sido uma coisa que você considera como importante pra essa rota de escapada do Fluminense? Bom, a pergunta é bem profunda e bem complexa de a gente resumir em pouca coisa. E penso que não é hora da gente fazer isso. Embora internamente nós temos as nossas avaliações, internamente nós conversamos muito sobre isso. A hora agora é de tirar o Fluminense da situação que ele está. Depois que terminar a temporada, acho que é hora de fazer a avaliação. E certamente ela não vai ser expondo esse ou aquele publicamente, porque não é interesse de ninguém. O torcedor tem a avaliação, a gente respeita a avaliação, mas eu posso garantir ao torcedor que falta de interesse não há. O que há é um ano que começou difícil e veio se arrastando, e aí ao estar na situação que está, de pressão extrema, porque não é fácil jogar nessa pressão extrema, alguns sentem mais, outros sentem menos. Alguns já passaram por situação como essa, outros estão passando pela primeira vez, porque o clube grande não é normal de estar aí. Então nessa hora é trabalhar, falar pouco, porque não vai ajudar nada nós tornarmos situações públicas que nós pensamos para lá ou para cá. E depois quando terminar tudo isso, fazer a avaliação correta para o Fluminense e para o futuro do Fluminense. Pensando aqui em jogadores cascudos, Renato Augusto, por exemplo, no passado brigou com o Corinthians até o fim contra o rebaixamento. Esse ano vai para o Fluminense, atual campeão da Libertadores, vai ser reserva, vai ser um ambiente mais tranquilo, e o time está nessa situação, brigando contra o rebaixamento até o fim do campeonato. Teve episódio Marcelo também essa semana, caiu como uma bomba. Movimentou bastante o clube, né? E do nada, assim, acho que ninguém esperava de um dia para o outro tão rápido, sem muito tititio, o negócio já foi feito. Só que a gente, infelizmente, nem estava sentindo... Obviamente o Marcelo foi muito importante ano passado na conquista do Campeonato Carioca, por exemplo, do Fluminense contra o Flamengo. Eu estava lá e pude ver o que o Marcelo fez em campo, foi incrível, mas ultimamente o Laza não somava mais. Não, e tanto é que era reserva na equipe do Fluminense, né? É um jogador muito experiente, mas o Mano traz isso agora também nessa resposta da coletiva, onde ele fala, né? Não é momento agora de você testar jogador, porque o repórter até perguntava, alguns jogadores foram afastados, alguns não estão sendo nem relacionados. Mas você precisa ter realmente, neste momento do campeonato, crucial. Faltando cinco jogos, você não tem como ficar testando jogador agora. Coloca realmente jogadores importantes, jogadores que vão aguentar essa pressão. Tanto é que hoje a gente viu, sem ganso, sem áreas e principalmente sem o Fábio, o que aconteceu com o Fluminense. Hora da gente falar do líder do Brasileirão, porque o Botafogo vai receber vitórias e 26 gols. 84,7%... é o saldo de gols? Saldo. 84,7% de chance de título, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Melhores ataques, Palmeiras 53 gols marcados, Botafogo 52 gols marcados. Melhores defesas, Botafogo 26, Palmeiras 27 gols sofridos. Melhores mandantes, Fortaleza 40 pontos em casa, Botafogo 36 pontos em casa. Melhores visitantes, Botafogo 31 pontos fora, Palmeiras 26 pontos fora. Ele está cumprindo a tabelinha do título brasileiro, né, Laza? Porque em todas as... As frentes ali, o Botafogo está... As frentes, ele lidera ou ele é o segundo. Então, não tenho o que falar. Um time com uma defesa consolidada e que é um ataque que deita e rola em fazer gol... E assim, né, Isa, a gente tem que lembrar que é um time totalmente reformulado do ano passado. A gente está falando de Barbosa, nessa zaga, onde tinha um Adrelson. O Adrelson volta do Lyon... E é banco. E é banco. Então, o ano passado era impensável você falar em Adrelson no banco. Tanto é que o Adrelson foi colocado para a seleção. Então, assim, quando você volta e tem realmente jogadores ali na frente que, como o Igor Jesus... O Tiquinho vai para o banco. O Tiquinho, o ano passado, foi um dos artilheiros do Brasil. O Tiquinho vai para o banco. E aceita. E acho que isso é o mais legal também do ambiente do Botafogo. Os jogadores entenderam e aceitaram. Tietchê, banco, o ano passado, era titular incontestável. Então, assim, você tem toda essa mudança, né? Você tem as duas laterais. Praticamente um time renovado, né? E aí, obviamente, o destaque, as estrelas ali, como a estrela solitária do Botafogo está brilhando. Luiz Henrique, hoje o melhor jogador, acho que, do Brasil, nessa ponta direita. O Almada, cada vez mais encaixado com esse time, o Savarino também, muito bem, que o Botafogo, de forma inteligente, vai buscar no futebol dos Estados Unidos, porque ele não consegue ser tão aproveitado no galo, vai para o Real Salt Lake City da MLS e o Botafogo vai lá e traz. Então, é bem interessante da gente entender como esse Botafogo está, como você falou, preenchendo todos os boxes ali para ganhar o título. Coisa que o ano passado, nessa altura do campeonato, já estava dando aquele tremelique, né? Já estava querendo patinar, porque eu via o Palmeiras realmente sem perder, numa sequência gigantesca. Tem um tabu chato que o Botafogo não vence, até estava no nosso GC, desde 2009, no Engenhão contra o Cuiabá. Mas amanhã é vitória do Botafogo? É 99%. É franco favoritaço amanhã contra o Cuiabá, de novo, né? Por serem opostos na tabela de classificação. E o que vem apresentando o Botafogo para ser o líder? E como ele está jogando? Não é? A gente coloca o adversário, claro, que é um parâmetro, mas só por si só o Botafogo já é impressionante. O Botafogo, ah, vai jogar com quem? Ah, aí melhora ou piora, mas de qualquer jeito a gente, o Botafogo já se põe como favorito. Total, total. E a forma como está jogando, né? A forma realmente como o Botafogo vem mostrando, cada vez mais sólido no ataque, cada vez mais sólido na defesa. Não consegue, consegue parar o adversário, toma pouquíssimos gols, como a gente viu nos números. E é um time que não tira o pé do acelerador. É um time que está ali, ó, o tempo todo, massacrando, massacrando. E isso também a gente tem que levar em conta o trabalho do Arthur Jorge, que é excepcional. Amanhã o Corinthians tem um confronto direto pela permanência.